Música Cariado, Natal, hoje o povo faz cantando de final O céu da voz é o sol, o céu carregado é a posição dos lágrimas, o mais sincero E vem a paz e o chão, o jeito que comemora, a mentirão que a beijada avançar E vem a paz e o chão, o alinhão que levanta a pensar que ia pegar e passar A cação mora no morro, durante o dia eu vou até a cor pra se alimentar E vem a paz e o chão, o céu carregado é a posição dos lágrimas, o mais sincero E vem a paz e o chão, o alinhão que vai no alto, o casal que constrói o seu lar E vem a boca na corda, o soldado que aborda os olhos da mente atual E vem a paz e a paz e oーム de hoje A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL